Quem assumiu agora a pasta da inovação, substituindo o nosso secretário Marcelo Langell, que já há muito tempo trabalha nessa área e que traz a sua experiência para a gente para nos ajudar a desenvolver esse e tantos outros projetos. Cumprimentar aqui o secretário Aldo Bona, nosso secretário de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, o secretário de Justiça Santinho Roveda, o nosso presidente da Fundação Alcário, o professor Ramiro, também o diretor-presidente do IPAR, do Jorge Calado, o nosso superintendente de apoio aos municípios, o Júnior Weber, e aqui quero cumprimentar o Edmar e a Luzia, aqui representando os prefeitos e prefeitas do Paraná, que vão fazer parte desse projeto, e também cumprimentar o nosso reitor Miguel, representando aqui as nossas universidades, reitor da nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa. Agradecer aqui a parceria e a colaboração que nós temos tido dos nossos deputados, vice-líder Artagão, que está aqui representando a Assembleia Legislativa, junto com o deputado Cobra Repórter, nosso deputado Batatinha, e a todos os nossos deputados que colaboram com a gente no dia a dia. E de forma também muito especial, cumprimentar as empresas que estão com a gente aqui, e que encamparam a ideia de entrar nesse projeto, que na minha visão vai ser um projeto de referência para o Brasil, esse que nós estamos lançando aqui hoje com vocês. Agradecer muito os nossos alunos que estão aqui, que é a Luísa e o Diego.